Depois de algumas incertezas quanto à realização das provas em Mirandela, considerada por muitos a capital do mundo de jet ski, foi possível estabelecer um entendimento para a realização da prova. Desta forma, foi assinado um protocolo de cooperação entre a Fundação do Desporto, a Federação Portuguesa de Motonáutica e a Câmara Municipal de Mirandela. Nós fomos solicitados pela Federação Portuguesa de Motonáutica com dificuldades financeiras para poder realizar a prova este ano. Conseguimos, através de um patrocinador, encontrar os recursos necessários para que a Federação Portuguesa de Motonáutica, em colaboração com a Câmara Municipal de Mirandela, pudesse realizar esta prova na edição deste ano. A Câmara Municipal de Mirandela será responsável por todo o apoio logístico da prova. Enquanto que tanto a Federação como a Fundação do Desporto irão assumir os encargos financeiros, uma iniciativa importante para a economia da região. Este tipo de eventos são os eventos que, primeiro, marcam uma região, e afirmam-na não só em termos nacionais como internacionais. Depois trazem à nossa região crescimento, trazem à nossa região, digamos, dinheiro e economia. E, ao mesmo tempo, também trazem à nossa região a possibilidade de nós desenvolvermos outros contactos com outros países. Por isso, são eventos fundamentais para a firmação da região, e, neste caso, para a firmação de Mirandela, como uma cidade que tem um rio e que é um rio fundamental para o desporto regional. A Fundação do Desporto foi uma mais-valia para a realização desta competição internacional. Decidiu apoiar o evento, que é um importante cartaz de promoção de Mirandela e de Portugal. Se não fosse o apoio que a Fundação do Desporto nos deu, louvavelmente, numa reunião que durou 25 minutos, nós não conseguiríamos estar aqui, digamos, apesar de toda a logística do município, que também, se não fosse, não existisse, não era possível que a prova se fizesse. Esta iniciativa traz vida à cidade neste fim de semana, onde o som é exclusivo das motos d'água. Legenda Adriana Zanotto